Esse é o Coyote dos Fluxo, tá? Respeita a vida! Assisti Netflix, vou revoar da noite inteira Não quero treta, não quero treta Não quero treta Não quero treta, meu TED eu mato o Kani, 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 Kani Nós correm de ideia torta, revoada nas gotas Mas a noite feliz, é quando ela senta e pede que morde Mas a noite feliz, é quando ela senta e pede que morde Mas a noite feliz, é quando ela senta e pede que morde Mas a noite feliz, eu quero treta, revoada nas gotas Obrigado.